No vídeo de hoje eu vou ensinar você a baixar o bodypack do Mine Mine Do Mi Sim galera, muito louco E eu tô usando a gomo né mano, porque a gomo é minha fruta favorita E bora pro vídeo, que o vídeo tá muito fácil e explicativo Sem enrolação, bora logo pro tutorial, mas olha meu wallpaper que lindo, cara Ele é perfeito né Bom, primeiramente você vai ter que criar uma pasta e escreve Mine Mine No Mi Que nem eu já tenho aqui a minha criada, então eu não vou criar outra não, vou deixar só essa pasta mesmo E aqui na pasta você vai jogar o download do modpack, que vai tá aqui no comentário fixado Bom galera, infelizmente eu tenho que deixar no encurta, porque senão o YouTube bloqueia E eu posso perder até minha monetização, mas eu vou ensinar a passar aqui pelo encurta, beleza? Primeiramente você desce aqui, clica em prosseguir aqui embaixo, no de baixo E só esperar esses 10 segundos E por que o YouTube bloqueia? Cara, eu não faço ideia, mas se bloquear eu posso até perder minha monetização, tá ligado? Se o tempo parar, você dá um clique na tela e fecha a outra que abrir, que ele vai voltar É assim mesmo, tá ligado? Só esperar esses 10 segundinhos, é bem fácil, mano Aí passou os 10 segundos, obter link e já era Tô aqui no download Aí você vai baixar esse arquivo aqui, ó O Mine Mine No Mi, que é o modpack que eu criei Aí você vem e clica em extrair aqui Extraindo vai vir o Optifine, o Mine Mine No Mi e o Forge Só lembrando, galera, a versão do Mine Mine No Mi é 1.15.2, tá bom? Agora você vai ter que instalar o Forge, clicando duas vezes nele Aí você abre como Java, sempre como Java E vai abrir aqui o arquivo Você coloca Install Cliente, que é o primeiro, tá bom? Agora é só esperar instalar o cliente do Forge, que ele já vai estar no seu Minecraft Pronto, instalou o meu Forge Agora é bem fácil, você clica duas teclas junto O Windows mais R, pronto Feito isso, você escreve Porcentagem, app data, porcentagem Aí você dá OK Vai ter a ponto Minecraft Aí você vem aqui Mods E aqui você vai arrastar o Mine Mine No Mi Que vai estar aqui na pasta Aí você joga o Mine Mine No Mi E o Optifine também Porque é bom jogar com Optifine, né? Porque meu PC não é muito bom, nem o cavalo aguenta Agora é bem fácil Aí, galera, você tem que fechar e abrir o seu Minecraft Tá? Aí vai estar aqui Já vem como Forge direto Agora é fácil Você clica em jogar E compreendo Pronto Aí vai abrir aqui agora o seu Minecraft Bom, como é a primeira vez com o mod Pode demorar um pouquinho, tá ligado? Mas depois é bem rapidinho das outras vezes Deixa eu fechar essas pastas aqui no que não vão ser mais úteis Agora já era Vai abrir aqui o meu Minecraft Eu nem vou cortar Só vou acelerar aí Pra vocês não falarem que eu tô fazendo alguma marmelada Tá abrindo aí meu Minecraft Crafite Aí Já abriu meu Minecraft Agora vem aqui Olha os mods Mine Mine No Mi Sim, já tá funcionando o mod do Mine Mine No Mi, cara Bem massa e bem legalzinho Aí você vem aqui e cria o multijogador Não, não é nem multijogador, né? Você vai nem falar Deixa eu colocar aqui pra transmitir o jogo Pronto Aí não fica mais como janela, tá ligado? Bom, coloco os cheats E é isso Cria o mundo E vamos ver Cara, o Mine Mine No Mi é muito top, cara De verdade mesmo Eu gosto muito de jogar esse mod Bom, se vocês quiserem mais tutoriais Como modificar pra cair frutas da folhas, tá ligado? Folhas de árvore Ou até mesmo fazer um mod pack Pra você fazer uma série survival Alguma coisa assim Vocês comentam, beleza? Porque o Mine Mine No Mi é muito top Na minha opinião é o melhor mod de One Piece E eu tô começando a jogar ele agora Tô começando a me aprofundar no mod E eu tô realmente gostando Do fundo do meu coração É um mod bem bacaninha, tá ligado? Então deixa eu só abrir o mundo aí Qualquer coisa eu até acelero no vídeo Pra vocês não falar que tem corte E corte é marmelada, tá ligado? Não gosto que fala que o meu canal é marmelada Marmelada já não basta a minha cara, né, mano? Agora falar que o meu canal é marmelada Eu fico triste, ó Baratie Arena Você tá vendo, ó Marine Branch Arena Ou seja Tá funcionando a minha tropa do capa Se liga Não, deixa eu dar um barra times 7D aí Porque começar de noite já não dá, né, galera? Se você for pro lado Mine Mine No Mi funcionando Olha o tanto de fruta, galera Só deixa eu comer a Ita aqui Que eu nunca joguei com a Ita aqui no Mine Mine No Mi Caraca, velho Cara, pra mandar bem real Não tá configurando aqui os poderes Eu vou ter que configurar aqui os poderes, tá? Eu comi a Ita Mas antes eu tenho que fazer alguma coisa Pronto O R eu me crio Não Eu quero ser pirata Certo Finish Bom, só sou pirata É isso Eu esqueci de me criar Vamos arrastar aqui pra cá Um Pronto Na dois eu coloco esse Três Quatro E o cinco Calma aí Seis Nossa, a Ita tem muito ataque, galera Meu Deus A Ita tem tipo muito ataque mesmo E vamos ver Vamos lá Nossa senhora Eu nasci como Ô louco Meu estilo de luta veio Diabo Jump E eu nasci como Mink, eu acho, velho Caraca, que massa Toma Um ataque e um O um não tá pegando Mas o dois pegou Vamos ver o três Ah, o três eu jogo lá Olha o quatro O que que tu fez o quatro? Eita Olha o quatro Bem legal Vamos ver o cinco Uuuuh Que da hora Esse é o cinco O ataque seis Daí E o sete é a gaiola Vamos ver a gaiola Olha a gaiola Nossa Eu acho que eu vi a gaiola Entre aspas, galera Eu vi, mas não vi a gaiola Deixa eu comentar a fruta aqui Só pra ver Cara, deve ser bem legal Aqui a mera Eu acho que eu nunca vi a mera Também, né, mano Não, acho que eu já vi a mera Mas vamos ver aqui a mera, cara Nossa Mano, é muito da hora Esse mod, galera É muito da hora mesmo Só que eu não lembro Qual botão que aperta Não é o R que aperta V, M Nossa Meu Deus Eu sou o Nubi Aqui no Mine, Mine no Mi Tropa E como eu vejo Minhas habilidades Ah, é alt Lembrei, é o alt, galera Pô, desculpa ser Nubi, galera Mas aqui é porque Faz muito tempo que eu não vejo Mas eu tô com a Ito Ah, porque eu tô com a Ito Eu queria estar com a mera Eu tenho que Ah, é Eu tenho que ir de base, né Pra trocar de fruta Pô, rapaziada Eu sei instalar Mas jogar O pai é muito Nubi, velho Eu sei instalar Mas jogar, mano Não é comigo, mano Deixa eu só ver a mera, velho Tô com muita vontade de ver a mera Eu já diguei de gomo E de... Nossa E de yama É que faz muito tempo que eu não jogo isso daqui, galera Nossa, mas tipo Eu não falo muito tempo Faz muito tempo que eu não jogo isso daqui Vamos lá Habilidades Ah, o Riken Nossa Riken Nossa Tem Meu Deus do céu, mano É muito ataque que tem a mera Ó E mostra até as passivas ainda Peraí Caraca, velho Ó, passiva Loguia Então toma, tá? Toma, tá, galera? Então toma, tá? Ó lá Ó o Riken lá Toma Ó, ó, ó Toma Se liga Ó o pai criando o solzão Solta Vai soltar Nossa Top, né? Esse aqui é esse negocinho que explode Esse aqui é aquele que vai Tá, em formato de cruz Eita Esse aqui eu vou cair na água Não posso ficar na água, não Não posso ficar na água, não Não posso ficar na água, não Pronto Aí, o 8 Esse aqui é o escudo Não É, toma E eu cliquei errado Esse aqui que é o escudinho Bem da hora, né, galera? Bom, esse daí é o Mine Mine no Mi Foi uma apresentação nota zero Tá ligado? Vai, se vocês quiserem mais vídeos como esse Comenta aí É isso Bom, rapaziada Tô terminando aqui de editar o vídeo Eu só queria falar pra vocês Que eu esqueci de falar o tempo todo Mas se vocês gostaram do vídeo Inscreva-se no canal Deixa o like que vai estar me ajudando E comenta o próximo modpack Pra eu ensinar ou fazer algum vídeo Mas é só isso Chega de enrolação E falou E aí E aí E aí E aí E aí